Olá, pessoal! Neste vídeo, você vai aprender a juntar os carros para conseguir resolver uma questão de geometria que pode parecer muito difícil à primeira vista por ter figuras bem estranhas. Mas você vai ver que isso é bem mais simples do que você pensa. Vamos resolver a questão 6 da prova do nível B do Canguru de Matemática de 2022. Na figura, ABCD é um quadrado de lado de 10 centímetros. Qual é a área da região cinza em centímetros quadrados? Nós temos aqui esta figura e nós precisamos descobrir qual é o valor desta área que está em cinza. Para isso, vejamos que esta figura é composta por um círculo, por um quadrado, e aí tem que calcular a área do círculo, a área do quadrado. Será que não tem um jeito mais simples de fazer isso? Vamos tentar usar um raciocínio a nosso favor. O nosso objetivo é apenas a área cinza. Do jeito que está aqui, esta área cinza fica um pouco nebulosa de calcular, porque nós temos este pedacinho aqui e este outro aqui. Vamos tentar, então, reescrever esta área cinza de modo a reorganizá-la e facilitar o entendimento deste desenho aqui. Inicialmente, você pode observar que este pedaço está em cinza daqui e passar ele para cá, porque o círculo foi dividido em quatro pedaços iguais. Portanto, a área deste pedaço aqui é igual à área deste, igual à área deste, igual à área deste. Eu vou passar este pedaço aqui para cá e ele aqui vai ficar tudo em cinza, isto aqui. Como isto aqui já está em cinza, a gente vai ter que este triângulo todo aqui vai ficar cinza. Nós já sabemos, portanto, que a área cinza é pelo menos a área deste triângulo aqui que eu desenhei em vermelho. Eu posso pegar estes pedaços aqui, este aqui e este, e passar eles para cá, porque pela simetria da questão, este pedacinho aqui e este vão ser iguais. Da mesma forma, este pedaço aqui e este vão ser iguais também. Portanto, este pedaço aqui vai ficar cinza, este também, este aqui já está cinza. Portanto, nós acabamos de perceber que este triângulo aqui, que eu estou agora fazendo aqui em azul, também vai ficar em cinza. Assim, nós concluímos que a área em cinza vai ser a área deste triângulo aqui, que está em azul, somada com a área deste triângulo aqui de vermelho. Mas observe o seguinte, este triângulo vermelho e este azul juntos, eles são exatamente a metade da área deste quadrado aqui. Esta parte aqui vai ficar em cinza, tudo isto aqui vai ficar em cinza e tudo isto aqui em branco. Assim, basta a gente calcular metade da área do quadrado para descobrir a área em cinza. Se o lado do quadrado mede 10, isso significa que a área é 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Nós queremos metade, que é a área cinza, 10 ao quadrado, dividido por 2. 10 ao quadrado é 100, ficamos com 100 dividido por 2, que corresponde a 50. Logo, a área da região cinza em centímetros quadrados corresponde a 50, que está indicado na alternativa C. Essa estratégia de se juntar os cálculos em uma figura para calcular a área, ela é importantíssima porque poupa a gente muitos cálculos necessários. Veja aqui que eu fiz simplesmente uma divisão bem simples, ao invés de calcular a área do círculo, a área do quadrado, fazer uns cálculos malucos para descobrir essas áreas estranhas. Então, veja como essa estratégia facilita muito a resolução de questões desse tipo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like, e não deixe de assistir esse vídeo que aparece aí na tela com outros desafios de raciocínio lógico bem bacana. Vejo você no próximo vídeo.